Música A semana da farmácia é muito importante porque os estudantes do curso de farmácia e dos cursos de saúde no geral eles precisam desse conhecimento além, principalmente em temas que não são muito abordados na graduação Eu acho que assim, para a nossa formação é muito importante porque além das matérias que a gente tem nas aulas e tudo mais a gente tem uma visão ampliada dos assuntos, a gente na faculdade, nas aulas, a gente tem uma ideia diferente como se fosse uma coisa mais simples e quando a gente vê um profissional vindo e contando a experiência dele a gente vê que as coisas não são tão assim como a gente vê na teoria Bem, eu participo da SecFAR desde o primeiro ano que eu estou na faculdade, desde o primeiro período e desde o primeiro período eu percebi a importância que a SecFAR tem na minha formação Cada ano eles trazem palestrantes diferentes, diárias diferentes, pessoas com experiências diferentes e é isso que eu quero para mim, diferentes experiências durante o meu curso A importância do curso de primeiro socorro está diretamente ligado na condição que o indivíduo vai abordar uma situação de emergência e ele possa dar uma resposta imediata àqueles indivíduos que estão diretamente numa situação de agravo à sua saúde O que nós indicamos e orientamos a população de um modo geral é que busque cada vez mais o conhecimento sobre os primeiros socorros é os conhecimentos básicos, pois a emergência não escolhe hora, não escolhe lugar e ela pode estar também sendo uma peça fundamental em que se trata de recuperação das vítimas Como organização, que foi da parte que eu participei, isso é um grande crescimento para a gente porque é uma outra área do que a gente faz na empresa, na EcoFarma hoje Isso tudo me traz aprendizagem para quando eu for para o mercado não diretamente, mas o contato com o pessoal, o contato com o palestrante, com o público isso eu vou levar para mim depois que eu sair da faculdade, com certeza Música Música Música